Oi chuchus, tudo bem com vocês? Esta é mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Estamos mais uma vez aqui pela TV Educação e pela plataforma Gonçalves Dias. Nossa aula de língua portuguesa, parte de literatura comigo, Cacau Sotero, Deus e Leia. Vamos aqui hoje falar de amor. Você é apaixonado? Você ama muito? Não existe quem não ame, né? A gente ama, a gente odeia, então os sentimentos fazem parte do nosso ser, né? O ser humano é um ser essencialmente dotado de amor. Infelizmente, há muitos sentimentos que sabotam o amor, né? A gente tem por aí a inveja, a raiva, aquele momento que você se estressa certo com as pessoas. Isso aí vai sabotando o amor, tá bom? Eu trouxe uma canção, uma canção que eu acho particularmente a letra, a essência dessa canção do João Gomes, né? Uma sensação do momento. Os chuchus gostam, né? Do ritmo, do piseiro. É bem legal, mas eu, centrada bem na letra, vou recitá-la pra você, porque eu não sei cantar. Principalmente, uma música dessa, desse naipe aí, tá? Acompanha comigo, nós vamos trabalhar o romantismo. O que é romantismo? Eu comecei falando de amor, de sentimentos, mas no contexto da literatura não é bem assim que as coisas funcionam. Romantismo em Portugal, contexto histórico, as características e, claro, primeira geração. Voltando a falar da canção, eu vou recitar pra vocês. Você já se apaixonou, já foi desiludido, foi com medo de se apaixonar de novo? É o que o eu lírico dessa produção traz pra nós, olha só. Alguém me fez desacreditar que ainda existe amor. No meu coração, pisou, pisou. E é por isso que eu tô assim. Sem enxergar o sentimento que você tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é risco. Eu não tô pronto pra me arriscar. Ou mesmo que prometa me amar. Mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só quer me usar. Então, eu tô duvidando de você. Mas se for amor, vai entender. Vindo de você. Mas se for amor, vai entender. E se for pra dar certo, o tempo vai dizer. E se for pra dar certo, o tempo vai dizer. Aí, gente, eu acho que a parte da canção assim, bem mais interessante, é essa bem aqui, ó. 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 Ou se aí existe amor, se for amor. O que ele diz? Você vai esperar o meu coração curar. Ou se ainda existe amor, se for amor. O que? Você vai esperar o meu coração curar pra amar. Aí, na canção, tem a parte do piseiro, né? Tanam, tanam, tanam. Eu trouxe essa música porque eu sei que vocês gostam. Muito, muito chuchu gosta do João Gomes. É interessante, mas essa letra aí puxa pra quê? Pra um coração ferido. Pra um coração desiludido. Pra um coração que foi pisoteado, né? Olha só as figuras de linguagem presentes aí na letra da canção. E ele não quer mais saber de amor por conta disso. Tá bom? Bom, romantismo nos dias de hoje é o quê? Olha só. É fazer de tudo uma oportunidade pra estar do lado do outro. É o querer bem, é o mandar flores, é uma caixinha de bombons, é um carinho, é um mimo, né? Como se diz. É ligar no meio do dia pra pessoa que você gosta. Só pra dizer que você está com saudade, pra dizer que você sente falta. A pessoa pode até ser imperfeita, mas aos seus olhos é a pessoa melhor do mundo, né? Dizendo que, como eu falei, tá com saudade. Vamos jantar juntos hoje? Vamos fazer um lanche? Vamos dar uma caminhada na praia? Enfim, é fazer uma gentileza inesperada, especialmente quando a pessoa estiver nervosa ou para baixo. Bom, quando a gente se comporta desse jeito, nós estamos romantizando. Então, quando você se auto-intitula uma pessoa romântica, você é uma pessoa que apresenta essas características. Contudo, nós olhamos muito aí nas telas de cinema, cenas de amor, de beijo, amor impossível, alguém chorando, sofrendo. Mas, quando tratamos de romantismo dentro da literatura, não é bem assim, certo? Olha só. O romantismo em Portugal, a gente já vai falar do que é romantismo, que vocês também já sabem. Teve início em 1825, grava essa data. Nós sabemos que os movimentos literários, eles têm datas, eles têm contexto histórico. Todos os fatos que acontecem no mundo incidem sobre os movimentos. Então, o romantismo em Portugal começou em 1825 e se estendeu até o final do século, que no caso é o século XIX, em três fases distintas, que nós chamamos de gerações. Cada fase tem uma ênfase, tem uma característica peculiar, tem uma temática individual em cada uma dessas fases, que também chamamos de geração. Características de que? Da estética romântica estão presentes, com importantes personalidades da literatura mundial. Então, esse movimento que começou em 1825, ele precede o neoclassicismo ou arcadismo que você estuda no primeiro ano do ensino médio. Quando você estuda o primeiro ano do ensino médio, você começa com trovadorismo, aí vê o movimento de transição, classicismo. Opa, humanismo, depois o classicismo. Olha só eu trocando aqui as coisas. Então, vamos lá. Trovadorismo, o humanismo, que é um período de transição, não é essencialmente, não é um período literário, mas é um período de grandes influências na literatura, na história de modo geral, na história da arte. Aí nós temos o classicismo, depois barroco, aí vem o arcadismo, aí encerra o conteúdo programático de literatura do primeiro ano. Quando nós iniciamos o segundo ano do ensino médio, primeiro período, como nós estudamos agora, nós iniciamos pelo romantismo, tá bom? Então, ele vem depois do arcadismo, com publicação do poema Camões, tá bom? De Almeida Garret, e vai se estender até 1865. Então, quando se fala de romantismo em Portugal, como se dá o início do romantismo em Portugal? Almeida Garret publica um poema chamado Camões. Quem foi Camões? Um dos maiores, se não o maior, o maior, né? A maior expressividade literária de Portugal. Só que Camões é classicista, ele está lá no classicismo, tá bom? Então, os autores românticos, marcados por introspecção, eles são muito fechados, eles são também chamados de herméticos, tá? Mergulham no mistério da vida, em temas que permeiam a fragilidade humana, tá bom? O que acontece no mundo nessa época, no século XVIII? Avanço das ideias iluministas. Aí você vai dar uma pesquisada no movimento chamado Iluminismo. Iluminismo vem de luz, de iluminar, ilumina a mente, ilumina as ideias, tá? Busca pela liberdade, consagração da razão, tá bom? Herdeiros da Revolução Científica do século XVII. Os iluministas acreditavam que o progresso da humanidade estava atrelado ao desenvolvimento do conhecimento. Isso é verdade. O progresso está atrelado ao conhecimento. Sem conhecimento, as pessoas ficam perdidas, tá? Hoje em dia, nós temos aí um tema muito polêmico nos dias de hoje, que está atrelado ao conhecimento. Não vou entrar no mérito, mas eu vou citar. Vacinar ou não vacinar? Por que as pessoas tomam vacina? Ah, porque a pessoa que toma vacina pega a doença. Claro, a vacina não é um antílodo contra uma doença. A vacina serve para evitar a propagação de certos vírus. Então, isso está atrelado ao desenvolvimento do conhecimento, da ciência. E aí, muita gente tem partido de um pressuposto que anula o conhecimento, que nega a ciência. E é um assunto polêmico. Então, gente, nessa época aqui, imaginem a Revolução Científica aqui do século XVII. Isso trouxe, assim, grandes transformações no comportamento, no pensamento das pessoas, tá bom? Tudo que revoluciona, tudo que é novo, traz conflitos, traz discussões, traz revolução, tá bom? Bom, o homem, ainda dentro desse raciocínio, deveria ter liberdade de conhecer, sem ser impedido de avançar por conta de dogmas religiosos. A igreja, ela cerceava, ela impedia esse avanço. Então, as pessoas ligadas às religiões ficavam muito atreladas ao que o líder religioso dizia. E seguia, seguia, olha o que eu vou falar, cegamente. E atrás, sem investigar, sem contestar. E isso é um grande problema, tá bom? Esses dogmas da religião, nós temos também ainda políticos. Tem gente que se posiciona num lado da moeda, né? Só existem dois lados, o lado A e o lado B. As pessoas não conseguem procurar uma moderação e aí ficam sendo seguidoras políticas. Isso é muito preocupante. Nós precisamos ler, precisamos questionar, precisamos interagir e construir o nosso conhecimento a partir da nossa observação, tá bom? De modo que o iluminismo veio atacar, naquela época, o poder clerical. Quer dizer, o poder do clero, o poder da igreja. Então, igreja católica, na época, tá? E os déspotas do antigo regime. Foram ideais iluministas que impulsionaram a Revolução Francesa. Não vou também entrar nesse mérito, isso é só o contexto histórico que a gente tem que saber para compreender por que o romantismo traz o subjetivismo como característica e o nacionalismo. Por quê? Ser subjetivista, vou falar do eu, tá bom? O eu é o centro do universo, o que eu penso, o que eu defendo. Na literatura, o romântico vai contemplar a si mesmo como se estivesse permanentemente mirando no espelho. O nacionalismo, o nome está dizendo, vem de nação, vem de amor à pátria. Um cenário social repleto de injustiças, descontentamentos, para buscar a restauração patriótica do orgulho português. Então, nacionalismo, subjetivismo, duas características. Entre outras, sentimentalismo e libertação estilística. O sentimentalismo significa que a emoção vai sobrepor a razão. Muito cuidado com isso. Quando a gente está muito emocionado, a gente fala que não deve. Quando você está com raiva, que é uma emoção, você briga, você diz coisas que você ofende. Então, sentimentalismo sobreposto à razão não dá certo. A gente não pode esquecer a razão, a gente não pode esquecer o equilíbrio, tá? Os românticos estavam preocupados em desvendar e entender o caos interior do ser humano. E aí, o nacionalismo é tudo isso. A gente já falou, sentimentalismo fica sobre a razão, que é preocupante, subjetivismo. E ainda, libertação estilística, que é repudiar o neoclassicismo, o arcadismo, rompendo com os modelos prontos. Principalmente na estética, na questão da versificação. Idealizar, pensar, sonhar. Por isso que, nos dias de hoje, uma pessoa romântica é taxada como uma pessoa sonhadora. Porque ela idealiza. Então, nesse caso, os românticos idealizavam. Seja o amor, a mulher, o herói, a vida, tudo era idealizado. E, a partir daí, o escapismo. Ou seja, por conta desses ideais, por conta desse sentimentalismo, por conta desse subjetivismo, você acabava escapando da realidade. A natureza é um ponto de fuga. E, hoje em dia, nós sempre procuramos um escape para resolver os nossos problemas. Deixá-lo de lado, a gente procura fazer outra coisa. Tem gente que vai para o jogo, tem gente que vai para a bebida. Isso é escapismo, isso é muito preocupante. Fuga para o romântico que busca sair da amargura da realidade. Então, nós já sabemos o movimento, o sentimento de nacionalismo. É uma geração que os primeiros românticos têm influência ainda do neoclassicismo. A gente falou de estilística ser contra. Então, é um momento diferente. O primeiro momento é marcado pelo nacionalismo com o espírito de liberdade. E retomada dos momentos de glória dos portugueses. Resgatar os históricos de Portugal. Por isso, Camões é a obra do Almeida Garret. Camões escreveu Os Lusíadas, uma das grandes obras suas. É uma epopeia. É uma narrativa que conta como um fato heróico as descobertas de Portugal. Além do nacionalismo, nós temos o medievalismo e as idealizações e muito saudosismo. Então, o romântico faz uma volta lá na Idade Média. Os principais representantes são Almeida Garret e Alexandre Herculano se voltaram do exílio devido ao envolvimento com revoluções liberais. Então, Alexandre Herculano é o romântico por excelência. Ele é o representante dessa geração. Ele é responsável por consolidar as bases do movimento que acaba em 1840 para dar lugar aos ultraromânticos. Os ultraromânticos fazem parte da segunda geração romântica. É uma época marcada pelo pessimismo, pela obscuridade, pelas amarguras. Você vai ver isso em aulas futuras. Eu disse no início que o romantismo é marcado por três fases. A primeira geração, que nós já vimos, onde se tem o nacionalismo, a figura de um herói, você vai ver. Quando nós estudarmos o romantismo no Brasil, nós vamos ver quem é esse herói. O subjetivismo. Por isso que eu comecei falando do amor, trouxe uma letra. Se você acha que não está pronto para amar, eu não estou pronta para amar, então me deixa de lado. Foi o que eu e o lírico. Só que a concepção de amor que eu trouxe na canção, ela não é a mesma concepção no romantismo. Eu trouxe justamente para fazer esse contraste. Então, primeira geração, nacionalismo, subjetivismo, idealização da mulher, são características do romantismo que nós vamos ver nas obras. A segunda geração, como eu já falei, é ultraromântica. Ultraromântica, muito romântica, mas voltada para o pessimismo. Está certo? Voltado para o... Até já finalizei as minhas slides. Voltados para o pessimismo. E esse escapismo, gente, é muito perigoso. Você vai ver lá na frente que na segunda geração romântica houve muita morte. E a terceira geração, que eu já vou adiantar aqui, é a geração da liberdade, do condor. Se baseia nas características desse pássaro, que tem, se assemelha para você entender a águia. A águia, quando está ficando, quando completa uma certa idade, quando já está velha, ela se recolhe no cume de uma montanha para não ser atacada por predadores. E o que ela faz? Ela arranca as próprias penas. Você conhece a história? Ela mesma arranca as penas, arranca as garras. E, por final, ela bate a cabeça na pênia, na rocha, até que o bico caia. E aí, depois de algum tempo, nasce tudo novo. Nascem novas garras, novas penas e novo bico. Aí ela dá um voo. Voa bastante, voa bem alto. E se renova e vive muitos anos ainda. Então, o condor é a liberdade. É estar lá em cima, tendo uma visão da realidade, uma visão ampla. Por isso que a terceira geração é chamada a geração do condoreirismo. Então, você verá isso em próximas aulas. Na aula de hoje, você aprendeu que o romantismo não é sentimentalismo por amor. Não é apenas mandar flores. Não é ser gentil. Não é sentir falta da pessoa amada. Ser romântico é ser idealizador, subjetivista, introspectivo. Ser apaixonado pela pátria. Ser apaixonado pelo seu povo, por sua gente, de acordo com o romantismo português. Mais alguma coisa a acrescentar? Acho que não. Você vai ficar na expectativa das próximas aulas. Ah, tá. O destaque para a aula de hoje, nós temos Alexandre Herculano e o introdutor do romantismo em Portugal, o Almeida Garret, com a publicação da obra Camões. O nome da obra é Camões. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Tudo certo na aula de hoje? Veja, reveja na plataforma Gonçalves Dias, se você quiser compreender ou algo não tenha ficado claro. Tá bom? Compliquei? Tchau. 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 Tchau.